Pergunta da Débora. Qual a sua perspectiva a médio prazo do kardecismo enquanto religião? A minha perspectiva no médio e longo prazo é de que o espiritismo que é praticado no Brasil, seguindo os moldes do movimento espírita brasileiro, que não tem Kardec por referência, a tendência é exatamente de que esse movimento se fanatize cada vez mais. Fanatismo esse que se dá de duas formas, a partir de um certo engessamento institucional, mas, por outro lado, há um movimento igualmente fanatizado que, de certa forma, quer correr solto e se vale da internet pra isso. Ainda no campo da credulidade excessiva, há aqueles que não se contentam com esse limite institucional para admitir muitas outras coisas, dando corda aí à sua imaginação e às suas fantasias. Como eu já comentei nas redes sociais, a gente pode trazer aqui de exemplo, até porque nós já comentamos aqui no canal, por exemplo, os vídeos do Eduardo Sabag, os vídeos do professor Luiz, a gente observa ali que eles se valem da fantasia, da imaginação para abordar questões que não são, digamos, exatamente bem vistas a partir do olhar institucional. Nesse sentido, esses conteúdos acabam se tornando muito mais problemáticos para a organização do centro espírita. Por quê? Porque o público que assiste palestras no centro espírita e que é trabalhador, especialmente trabalhador, eles entram em contato com esses conteúdos, eles aprendem coisas exóticas e aí muitas vezes chegam no centro espírita levantando essas coisas, criando embaraços para os dirigentes a partir dessas novidades. Mas, como eu disse, tudo no domínio da credulidade excessiva, da falta de critério, da falta de controle, sobretudo. Então, esse movimento, digamos assim, marginal de internet, que tem muita popularidade com vídeos com bastante alcance, isso acaba se tornando um problema, porque ali no domínio da credulidade excessiva, eles acabam extrapolando os limites que muitas vezes o olhar institucional quer estabelecer dentro daquilo que eles consideram aceitável. Sendo que o problema do limite do que é aceitável baseia-se no fato de que por onde passa um boi, passa uma boiada toda, uma vez que você abre aquela porteira. Então, o que acontece? Esses produtores de conteúdo na internet, eles se sentem à vontade para dizer peraí, mas já passou um boi. Ou seja, André Luiz, Emmanuel e outras coisas bizarras que são aceitas e admitidas pelo senso comum do movimento espírita, muitas vezes servem de base para que outras opiniões pessoais, de médiums e de espíritos, acabem sendo usadas como, digamos, algo para ir além. Ora, se vocês aceitaram isso, por que não vão aceitar isso daqui? Vejamos que é só uma questão política de imposição de autoridade que figuras como essas de internet muitas vezes acabam extrapolando, mas tanto uma coisa como outra vão pelo caminho do fanatismo. Jeane Maria pergunta, polêmica, por que o movimento espírita aceita agora coisas que condenavam em Zíbia Gasparetto? Jeane, eu acredito que isso depende muito do que eu comentei lá na outra pergunta em relação ao futuro do kardecismo enquanto religião. Como a tendência é que a coisa se fanatize cada vez mais, é natural que, com o passar do tempo, aquilo que um certo rigor institucional via com um olhar de estranheza, com o passar do tempo, a tendência é que esses laços se afrouxem e passem a admitir muitas outras coisas, até pelos movimentos que a gente vê hoje de internet, como eu exemplifiquei aqui, Eduardo Sabag, o professor Luiz e todos esses outros que trabalham com esse tipo de conteúdo, eles promovem coisas que vão muito além do rigor institucional, e essas coisas que são promovidas chegam nos centros espíritas, chegam nos trabalhadores, e acabam caindo aí, digamos, no gosto popular, sendo divulgadas por outros meios que não os institucionais, como você comentou, obras que no passado nós não veríamos aí sendo bem divulgadas, hoje elas correm por fora, para além do aparato institucional, mas caem no gosto popular e entram no senso comum a partir dessas iniciativas, todas aí, digamos, se valendo de muito pouco critério e, sobretudo, se valendo de quase nenhum controle.